Rudolf Bultmann propôs um método de desmitologização, ou seja, entender o texto por além do mito, tirar a expressão mítica e compreender o seu ensinamento, o seu valor, aquilo que ele pode acrescentar para a nossa vida, ou seja, o querigma, aquilo que deve ser pregado para a fé no texto bíblico e em Deus, mais especificamente. Paul Tillich chegou a sugerir para Bultmann que a linguagem mais correta seria a desliteralização do texto, ou seja, não entendê-lo literalmente, mas entender o valor e o conteúdo que ele tem para a fé, que na prática acaba sendo a mesma coisa.